Manos, agora eu vou mostrar uma coisa muito louca pra vocês. O nome desse canal aqui é 2124Wheels. Apesar do nome, ele é administrado por um brasileiro. E esse canal aqui, manos, ele é especializado em carros e motos. Então pra você que curte ver RLs, grau, mano, e carros travando na lombada, fi, esse daqui é o canal perfeito. Primeiro link na descrição, mano. Vá lá, se inscreva e se divirta. E aí, manos, tranquilo, GQ aqui com vocês, trazendo aí mais uma gameplay, manos, de My Summer Car. E antes da gente jogar, antes da gente fazer qualquer coisa, mano, eu quero agradecer vocês aí pela marca de 100 mil inscritos, velho. A gente chegou a essa marca aí em mais ou menos 8 ou 9 meses, tá ligado? Eu tenho muito pouco tempo de casa aqui no YouTube. E assim, manos, tudo isso aí é graças a vocês e também ao meu trabalho duro, velho, porque é muito difícil fazer vídeos. Pra quem não sabe, aí você tem que ter muita criatividade, velho, e também, mano, você tem que ter tempo, mano, tá ligado? E assim, eu me dediquei bastante, vocês aí sempre acompanharam o trampo, vocês nunca deixaram de assistir os vídeos, mano. Tanto é que o canal, ele não morre, velho, ele cresce tanto em número de visualização quanto em número de inscritos, mano. Então eu só tenho a agradecer vocês, vocês são foda demais, velhos, e na moral, não abandonem nunca o meu canal, parça. Vocês são foda mesmo. E assim, manos, eu pretendo fazer um especial de 100 mil inscritos aí. Vai demorar um pouquinho pra sair, porque o negócio tem que ser bem feito, tá ligado? Tem que ser aquela coisa, galera, que é pra marcar mesmo, mano, porque 100 mil inscritos não é uma coisa que acontece todos os dias, tá ligado? Então, em breve aí eu vou fazer um especial pra vocês. Vai demorar um pouquinho aí por causa que eu quero fazer um negócio bem feito, um negócio bem top mesmo pra vocês. Onde aí eu quero fazer o melhor, tá ligado? Então, não fiquem me cobrando, porque vai sair aí, eu já tô avisando vocês, beleza? Então, recado dado, muito obrigado. E agora isso aqui, mano, ó, vamos soltar um fogos aqui, fio, ó. Só pra comemorar, mano. Olá, moleque. Ha, 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 top, né, fio? Galera, vambora aqui, fio, ó, sem mais enrolação. Tô saindo ali da casa da ilha, ó, indo pra cidade agora, por quê? Mano, eu encontrei em um blog russo, mano. Os caras, vocês estão ligados que russo é doido, né, velho? Russa aqui, você só encontra coisa inacreditável. O cara tá desenvolvendo, ele tá desenvolvendo um tanque de guerra, mano. E assim, não é qualquer tanque, galera. Ele quer fazer um tanque funcional aqui pro My Summer Car. E assim, eu encontrei as texturas desse tanque, tá ligado? E eu coloquei aqui no jogo pra mostrar pra vocês como que tá ficando. O trampo do cara, mano, tá ficando muito louco, tá ficando muito bem feito. E ele quer fazer um canhão, ele quer fazer uma arma no tanque que atira, velho. Imagina assim, um canhão funcional, mano. Aqui no My Summer Car, velho, você sair atirando, metendo bala em todo mundo aqui, mano. O negócio deve ser muito engraçado, velho. Vai ser muito engraçado de jogar, mano. O carro amarelo lá te chamando pro Drift, tentando te atropelar. Você vai lá, explode o bichão, filho. Nossa senhora, mano. O negócio é doido. Deixa eu parar aqui, ó. Eita, mano. Pera aí. Desliguei. Então, ó. Vamos lá atrás desse tanque aí, ó. Vou levar minha sacolinha de fogos aqui, né, mano. Que a gente vai pilotando, andando e comemorando, mano. Deixa eu pegar mais um aqui. Só pra soltar, ó. Vamos lá. Só tá em direção à cidade, ó. Ó lá, o negócio estourou perto de uma casa, filho. Vamos lá, galera. Preciso achar esse tanque, mano. Mano, já vou aproveitar e pôr uma gasosa nesse carro aqui, véi. Beleza. Encostei aqui pertinho, ó. Vamos abastecer. Não tô afim de pagar... Nossa, o tempão fechou, hein, véi. Rapaz, fechou do nada o negócio aqui. Vamos colocar aqui, ó. Colocar a gasosa, ó. Tava quase seco o tanque, mano. Beleza, galera. Já tá ótimo aqui. Não vou andar com o tanque cheio, não. Que esse carro aqui, mano, com o tanque cheio, véi. Pesa, véi. Mas pesa de um jeito que... Que dá dó de andar, mano. Então, ó. A sacolinha aqui em cima do carro tá bem empresona ali. Acredito eu que ela não vai cair, né. Espero que não caia. Vamos continuar. Eu apanho pra embreagem desse carro aqui, mano. Ó lá. Morreu. Tentar ligar de novo aqui. Uma embreagem ruim, véi. A embreagem dele é muito baixa, tá ligado? Então é bem difícil, mano, sair com ele. Vamos lá, então, ó. Vamos pilotar em direção ao tanque. Vou mostrar pra vocês aí com exclusividade, manos. E vou deixar também o download das texturas deles pra vocês poderem testar, tá ligado? Porque muita gente fala, gente, que às vezes você traz um mod e esquece de deixar o link pra gente, mano. Então vou deixar o link pra vocês. Vocês baixem aí. Coloquem no game de vocês, tá ligado? E testem aí também, manos. Em breve o criador vai atualizar, tá ligado? Ele vai fazer esse mod aí funcionar. E aí em breve vocês vão poder dar vários tiros aí de tanque, mano. Então o negócio vai ser bem top, mano. Eu já tô na expectativa já. Porque, mano, vocês estão ligados que a zoeira vai ser forte aqui, né? A única coisa que eu não gostei é o quê? A acessibilidade, velho. É muito difícil de chegar lá em cima, ó. Essa pistinha aqui, galera. Mais esse carro aqui que não vira nada, mano. É muito difícil fazer curva com esse carro aqui, ó. Até com medo de acelerar muito, ele ia acabar passando reto na curva. Desligar o farol aqui. Se eu conseguir, né? Não, ok. Meu Deus, quase que eu desliguei o carro. Aí, peraí, peraí, peraí. A curva. Eita, mano. Ai, minha sacolinha, minha sacolinha. Ai, minha sacolinha caiu. Ixi, pior que caiu embaixo do carro aqui, ó. Falei pra vocês, mano. É difícil pilotar esse carro aqui, ó. Ele não vira direito, sabe? Tem umas coisas aí que acabam complicando a nossa vida, mano. Agora eu quero ver pra esse carro sair da grama. A embreagem dele é ruim. Quer ver? O bichão vai ficar dando umas piruletas doido aqui, ó. Se eu engatar a segunda, ele morre. Vamos ver se vai dar. Tentar voltar pra pista. Vou pegar a embalinha aqui. Ai, vai, 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 vai. Ó lá, rodou. Ai, meu Deus. Beleza, quase chegando já, ó. Cadê o tanque? Eu lembro que ele tava aqui, ó. Olha ele lá na frente, ó. Mano, já aviso pra vocês, o negócio é doido. Parar um pouquinho longe aqui. Nossa, mano, ó. Pô, a luzona ficou top aqui no carro, hein. Deixa eu desligar. Beleza. Olha, o negócio ilumina o carro todo, fi, ó. Até a coloração do céu muda aqui perto. Fica uma coloração mais bonita, ó. Deixa eu ver se o gráfico tá ligado aqui, ó. Eu não curto esse efeito bloom, galera. Eu desligo ele, ó. Sei lá, brilha muito, tá ligado? Não curto muito, não, mano. E aqui está o tanque, galera. Olha só que da hora, mano. Não é possível atirar com ele ainda, tá ligado? Porque, como eu falei pra vocês, ele ainda está em fase de desenvolvimento. Mas eu vou deixar o download pra vocês aí testarem no game de vocês, beleza? E em breve aí o criador vai atualizar o mod. Ele vai fazer esse mod funcionar, mano. E assim, galera, eu tô na expectativa, mano. Porque o negócio é muito louco, mano. Pensa num negócio da hora. Olha só. Olha que bacana, velho. Todos os detalhes aqui, ó. Olha que louco, mano. Top, ó. Pretão, mano. Olha que da hora. Show demais, né? Fala aí. Tanque de guerra, moleque. E, manos, é como eu falei pra vocês. Caso você queira baixar, conferir como que tá ficando o mod, basta você baixar o primeiro link na descrição. Beleza? Então, manos, vamos dar andamento aqui, ó. Já localizamos o tanque. Já mostrei pra vocês essa nova novidade aí que está por vir. Um mod muito louco, mano. Que vai mudar muita coisa aqui no My Summer Car. Vai deixar o jogo ainda mais bacana. Mano, eu tô com muita vontade, velho. De rampar essa parada aqui, ó. Com o meu carro, velho. Só que eu não fiz isso ainda. Então, vou usar aqui dois mods. O mod de voar e também o mod de super força pra eu conseguir colocar o carro lá em cima. Beleza? Já usei os mods. E vocês vão se perguntar, mas GQ, como que você conseguiu fazer esse carro parar aqui? Mano, só usar o freio de mão, velho. Freio de mão desse carro aqui, ó. Não tem nada melhor não, mano. Tomar bastante cuidado pra não bugar, ó. Mano, eu não vou enxergar nada, velho. Pera aí. Ó, dei um pulinho aqui e joguei a câmera pra trás, ó. O carinha tá com a cabeça quase lá nas costas, mas vou abaixar o freio de mão, hein. Vamos lá. Meu Deus! Olha o carro pegando velocidade. Caraca, velho! Eita! Vai capotar! Eita, mano! Ah, galera, não foi tão emocionante quanto eu pensei, mano. Acho que eu tenho que fazer isso daqui com o carro ligado, né? Pra gente tentar pegar mais velocidade, mano. Vamos tentar de novo. Já tô com a chave na mão aqui. Vou ligar o carro. Beleza, engatar a primeirona. Baixar o freio de mão e acelerar. Vamos lá, moleque. Eita! O bozo foi bom, hein. Nossa, velho! Ai, 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 ai! Nossa, não tô enxergando nada, velho! Ai, meu Deus! Caraca, mano! Haja freio de mão pra parar isso aqui, hein! Olha aqui! Já deu PT no carro, ó! Entortou o chassi do bichão, velho! Meu Deus, mano! O negócio tá parecendo um bambolê aqui, sei lá! Parece que o carro tá com uma verruga, mano! Caraca, velho! Essas calotas já é feia aqui, ó! Agora o carro tá todo deformado. Sem contar que eu perdi minha sacolinha de dinamite ali. Meu Deus do céu! E, galera, esse daqui foi o nosso vídeo, mano! Se você gostou, deixa o like aí, tá ligado? E não esqueça de baixar esse mod do tanque, mano! Confere como que tá ficando, tá ligado? Passo a passo. Conforme o criador for conseguindo aí fazer as alterações, ele vai disponibilizar o download pra vocês, tá ligado? E assim, eu só vou trazer ele de novo quando estiver pronto. Então, quando o mod estiver funcional, a gente conseguir atirar, conseguir aí fazer aquela parada bem da hora que um tanque realmente faz. Eu vou trazer pra vocês aí com exclusividade, beleza? Então, mano, espero que vocês tenham gostado. Abraço pra vocês. É nóis. E falou!